Bom dia, acho que agora vai Havia caído aqui a conexão Mas é isso pessoal, hoje dia 20 de setembro A gente tá doido aqui Hoje dia 20 de setembro de 2021 Já caminhamos aí 263 dias neste ano Hoje é a semana 38 Já caminhamos 72,1% E a lua de hoje é a lua cheia É isso pessoal, bom dia Hoje acho que é dia de comemoração Em relação a guerra dos farrapos, a farroupilha Eu acho que é hoje, pessoal aí do sul, confirmem pra mim Imagine lá em 1835 Governo imperial Tem uns 10 anos o Brasil viveu O Brasil não né A República Rio Grandense viveu 10 dias aí de república Numa revolução civil Que acabou em 1845 Com acordo de paz Coordenado pelo pacificador Duque de Caxias Duque de Caxias É isso E hoje acho que tem essa semana aí de festa lá No Rio Grande do Sul Quem é do sul aí confirma pra mim Minha esposa é gaúcha E eu tenho ido muito ao sul E gosto muito do povo lá Eu gosto muito das pessoas Gosto de tudo lá Eu moraria lá Minha esposa não Diz que é muito frio O clima de Brasília eu acho tão bom Um pouco seco né Mas é bom É gostoso aqui em Brasília Mas é isso Parabéns a todos aí Parabéns por mais um dia De começar mais um dia De seguir em frente É uma luta né Diária A gente acordar e Seguir com nossas atividades Parabéns Parabéns Você Você Estando aqui Tá dando mais um passo aí Pra sua vitória Tenho certeza E hoje O bate-papo de hoje O tema de hoje é como estudar Por questões Eu tive essa ideia pessoal Porque Olha só Eu tenho um grupo Muito pequeno de mentoria Geralmente eu abro esse grupo Para editais específicos Então eu geralmente abro pra 10 alunos Um grupo de mentoria Mais premium assim né E conversando com um dos alunos É Eu percebi Que a gente Existe um encontro semanal Entre as atividades Dessa mentoria Existe um encontro semanal Que é Pra gente resolver Questões potenciais de prova A gente cria Umas questões potenciais de prova E num dia da semana No sábado ou no domingo A gente se reúne Por uma hora Uma hora e meia E fica discutindo E são alguns itens 20, 30 itens E Esse aluno falou Que queria responder 50, 60, 70 itens Mas olha só que interessante né Eu fiquei pensando O que Geralmente o aluno está preocupado Não é na quantidade Não é no aprendizado Parece que a corrida É pelo mais Então quanto mais questões Eu fizer Se eu fizer 100 questões É melhor Do que fazer 50 Será? Com certeza Eu posso dizer com certeza não E é sobre isso que eu vim falar Então hoje Qual a melhor forma de estudar questões? Por que estudar questões? Como estudar as questões? Qual é a metodologia Que você vai aproveitar melhor O estudo de questões? E em que momento Você vai inserir as questões No seu dia a dia do estudo? Que momento Dentro da sua estratégia de estudo Dentro da sua organização de estudo As questões devem estar? Primeiro Eu queria pedir pra vocês Por gentileza Que colocassem o dedinho aqui Nesse aviãozinho aqui Que tem embaixo E chamasse uma pessoa Só uma pessoa Um amigo Uma pessoa que você acha que Mereceria estar aqui Legal? Às vezes dá uma pausada aqui Porque a Siri entra aqui Sem ser chamada Marque uma ou duas pessoas aí Alguém que você goste Alguém que você acha que Vai se beneficiar Com a nossa live aqui Bacana? Então vamos lá pessoal Primeira coisa então Eu vou falar Por que estudar por questões? Como estudar por questões? E em que momento do estudo Você tem que inserir as questões? Então a primeira coisa Que eu queria falar A primeira coisa é Por que estudar por questões? Você estuda por questões? Você acha que questões É algo importante? Vai falando aqui pra mim no chat Pra eu saber a sua opinião Tá bom? Primeira coisa então Por que estudar por questões? Pessoal Existe uma coisa nos estudos Que Você Talvez Você nunca pensou sobre isso Ou você nunca tenha pensado sobre isso Mas isso ocorre todos os dias Em relação Aos seus estudos Estudo pessoal Aprenda uma coisa Muito importante Aprendizado É transferência Aprendizado É transferência Você sempre aprende Alguma coisa Para executar Outra coisa Ou seja O aprendizado Ele só tem sentido Se ele tiver Uma aplicabilidade Em relação Aquele aprendizado E essa aplicabilidade Essa execução Do seu conhecimento É o que a gente chama De transferência Presta atenção Que interessante Então Olha só Se eu aprendo Uma língua Por exemplo Se eu estou aprendendo Uma língua E depois Eu vou usar Essa língua Eu vou falar Essa língua Isso é transferência Ou seja O que é a transferência? É usar um conhecimento Que é estático Que é apenas Um conhecimento E executar Esse conhecimento Para alguma coisa Então Quando eu aprendo Uma nova música No saxofone Eu vou lá Estudo a música Treino a música E depois Eu vou lá E executo a música Executar a música É a transferência Ou seja É a passagem Do mero aprendizado Para a execução Daquele conhecimento Quando a gente está estudando Para concursos públicos Ou a gente está estudando Para provas Exames Etc O que é a transferência? A transferência É você ser capaz De aprender algo É aprender Aprender um conteúdo Aprender Dominar Conquistar e dominar Esse conteúdo Para depois Em uma prova Específica Num dia específico Você conseguir fazer A transferência Daquilo que você Aprendeu Para pontuar na prova Simples como isso Muito bem E aí você já deve E aí você já deve ter Tido a sensação E essa sensação É muito comum E muito frequente Que é a seguinte Você estuda Um determinado assunto Você até Tem a sensação De que dominou Aquele assunto Que pelo menos Você teve uma ideia Geral E que você entendeu Compreendeu Aquele assunto Então essa é a primeira Parte do aprendizado Mas na hora De fazer a transferência Que é essa ponte Entre o que você estudou E a execução De uma questão Por exemplo Quando você vai fazer Essa transferência Você percebe Que Não foi tão bem Você compreendeu A matéria E se alguém te perguntar Cara, você já estudou Sobre esse assunto Sim Você estudou O conceito Disso Sim E você sabe Tem uma ideia geral Do que está sendo falado Mas na hora De fazer a transferência Por exemplo Para uma prova objetiva Para uma prova discursiva Ou até para uma prova oral Você tem dificuldade De fazer essa transferência Muito bem Então Por que estudar questões Por que estudar questões Está justamente Nesse primeiro Nessa ponte Nessa etapa Nessa passagem Entre você Dominar E conhecer um assunto E saber Transferir aquilo Para uma prova Simplesmente Porque quando você Estuda questões Olha, presta atenção pessoal Eu vou sempre usar o termo Estudar questões Porque vocês Têm mania De fazer questões E aí já vem Uma coisa Muito importante Estudar questões É diferente De fazer questões Fazer questões É diferente De estudar questões Você faz questões Ou você faz simulados Ou você faz uma prova Para testar o seu conhecimento Tudo bem Mas não é disso Que eu estou falando Eu estou falando De usar questões De estudar questões Para Como Uma estratégia De aprendizado Não de teste Não é de simulado Não é de teste É importante fazer como teste Também sim Eu posso até vir em outro momento Em outra live E explicar a diferença disso Mas nesse momento Eu quero te falar Da importância De fazer questões Para fins didáticos Para você Para você Ser ajudado Nessa transferência De conhecimento E aí quando você faz A questão Olha só que interessante No domingo mesmo Eu estava fazendo Uma questão Com os alunos E a gente Cria questões Potenciais de prova E existe lá Uma alteração Que ocorreu Pelo pacote Anticrime Que diz respeito A progressão De regime E lá Na progressão De regime Lá no parágrafo Sétimo Do artigo Me fugiu agora Da LEP Que foi alterado Na LEP Fala lá o seguinte Que se o sujeito Ele cometer uma falta E aquilo Zerar o bom comportamento Dele O que que acontece Ele praticou a falta Então ele não vai ter O bom comportamento Que é um dos requisitos Para a progressão Então O sujeito Então Não tem um bom comportamento Aquilo tem um prazo De um ano Para que ele recupere O bom comportamento Ou Se ele cumprir o prazo Diz a lei Se ele cumprir o prazo Para a medida Para a progressão Ele pode ser Que ele tem Esse bom comportamento Antes de um ano Muito confuso O parágrafo Muito estranho E aí eu fui pesquisar Como aquilo tem caído E descobri que aquilo Caiu sempre da mesma forma Então eu peguei Duas ou três questões Falei Pessoal Esse parágrafo 7 Tem caído assim Isso é a transferência Muitas vezes A gente vê Um parágrafo Uma informação Acha aquilo tudo Muito confuso Mas quando a gente Vai na questão A gente entende Como aquilo está sendo cobrado Isso a gente chama De mapeamento Da informação A gente mapeia Como aquela informação Está sendo cobrada Então a importância Do porquê fazer a questão É você melhorar Essa transferência Porque você entende Como o assunto é cobrado E você mapeia a linguagem Como aquilo pode ser Como aquilo pode ser cobrado De você Muitas vezes você estuda um assunto Você compreende o assunto Mas você não sabe Como aquilo pode ser cobrado Então estudar por questões É importante Para você fazer essa transferência Repito Estudar por questões Se você estuda por questões Você está analisando O aspecto da questão Qual é a linguagem Que a banca está usando Qual é o peguinha Que ela está querendo fazer Ela está cobrando A letra da lei Ela está cobrando A jurisprudência Ela está cobrando Um raciocínio Esse raciocínio é comum Nesse tipo de prova Será que eu tenho que desenvolver Esse raciocínio Daí você gasta Talvez uma hora Para fazer 20 ou 30 itens Você quer fazer 100 Você quer fazer 150 Porque a sua mentalidade É de quantidade A sua mentalidade Não é de qualidade A sua mentalidade É de quantidade E aí você não entende Por que fazer questões Não está funcionando Para você Então pegue 30 itens Pega 30 questões E faça aquilo Detalhadamente Estudando a linguagem Pô, isso aqui é o parágrafo 7 O que diz o parágrafo 7? Cara, então ele é cobrado assim? Deixa eu ver em outras provas Deixa eu ver Nas provas do SESP Nas provas de delegado Nas provas de juiz Na prova de promotor Como é que isso é cobrado? E aí você estuda as questões De uma forma muito mais inteligente E melhora essa transferência Beleza? Então isso é o porquê Estudar questões Você deve estudar questões Porque você vai melhorar A transferência entre o estudo E a execução do seu estudo A segunda coisa, pessoal É como estudar as questões A segunda coisa É como estudar as questões Eu falei do porquê Agora eu vou falar do como Bom, como estudar as questões? Gente, as questões Devem ser estudadas Para fins de retroalimentação 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 Pessoal, o que é usar as questões Como forma de retroalimentação? O que é retroalimentar? É você alimentar de trás para frente No bom sentido, né? Mas vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Existe um problema Que acompanha Todo mundo que estuda para concurso Eu sou quase todo mundo Que estuda para concurso E eu venho falando dessa síndrome Há muito tempo Essa síndrome é Síndrome da piranhagem de material Eu quero saber aqui Quem tem essa síndrome? Síndrome de piranhagem de material Quem é que é piranhão do HD? Quem é que é piranhão de material? O que é piranhão de material? Piranhão de material é o seguinte O cara estudou lá O cara estudou Direito Constitucional Controle de Constitucionalidade Pelo Pedro Leza Aí ele entendeu O livro é completo Tem toda a jurisprudência Mas aí ele vai fazer A transferência Que é fazer questões Daí ele percebe que Ele Alguns pontos ali Passaram batidos Ele não compreendeu muito bem Errou a questão Então eu vou mudar de livro Vou mudar de livro Porque esse livro aqui Não me ajudou a acertar as questões Aí vai lá E compra o do Novelino Aí você vai lá Aí você continua Com o mesmo problema Aí você fala Ah, então eu vou comprar Uma videoaula aqui Do professor Pica das Galáxias da Silva Aí você pega lá O professor Pica das Galáxias da Silva Aí você assiste e tal Aí você sempre vai ter Esse problema da transferência Gente, presta atenção As questões De provas anteriores O mapeamento de provas Servem pra você Transformar o material Que você já tem Se você tem o material E você gosta dele Se você se sente bem com ele Seja videoaula Seja PDF Seja um livro Seja o que for Se você gosta dele O seu trabalho Como aluno É melhorar aquele material Pra você Você transformar Aquele material Pra você Então você vai Por isso que é importante A retroalimentação A retroalimentação É simplesmente pegar E pensar o seguinte Foi perguntado Tal informação E eu não compreendi Eu não fiz a transferência Entre o meu estudo E as questões O que essa questão cobrou Que raciocínio Que ela cobrou Que meu livro Não me ensinou Que a minha aula Não me ensinou Que o meu PDF Não me ensinou Essa informação Ela tem que voltar Pro seu resumo Numa forma de anotação Numa observação Observação Essa informação Caiu na prova tal Perguntando tal aspecto E o professor aqui Não precisa botar Com todas as palavras Mas vá colocando observações Do seu material Nos seus resumos Nas margens Do seu livro Nas suas anotações De como essa informação Tem sido cobrada E aí você vai ver Que essa informação Caiu de novo E a cobrança Foi mais ou menos Do mesmo jeito Se você tivesse se preocupado Só com o conhecimento Você não teria feito Essa transferência Então a retroalimentação É saber o seguinte Bom Esse assunto aqui Processo legislativo Cai sempre essa questão De medida provisória Aqui em relação Ao presidente da república Pô, a medida provisória Não sei o que Sempre cai essa informação Ou cai nesse aspecto Ou a pegada é essa E aí você começa A fazer a retroalimentação Porque você pega Essa informação E faz tranquilamente A transferência reversa Ou seja Como aquela informação Está sendo cobrada E você está Retroalimentando O seu material Ou seja Você está enriquecendo O seu material Você está Usando as questões Para te mostrar A inteligência de prova Do material Porque quando o professor Escreve o material Ele escreve o material Para que você Compreenda o assunto Mas a transferência Da compreensão Para a execução Depende mais de você Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Então assim No lugar de fazer 150, 200 questões Pegue 30 questões E tente fazer Essa análise Mais cuidadosa De retroalimentação De mapeamento De saber Se é letra da lei Se é jurisprudência Esse assunto aqui Fiz 50 questões Desse assunto aqui A maioria é o que? Ah, a maioria é letra da lei Ah, só cai súmula Ah, só cai aquilo E aí você começa A entender Aquele processo De conhecimento De transferência Em relação Aquele assunto Legal? Legal, pessoal? Faz sentido? Pessoal A terceiro ponto Eu falei então Por que estudar Por questões? Como estudar Por questões? Em que momento Você deve inserir As questões Dentro da sua Estratégia de estudo? Em que momento Você deve estudar? Você faz questões primeiro? Você faz questões depois? Isso que eu vou te falar agora Pessoal É essencial Para você virar a chave E transformar Então fique aqui Até o final Que eu preciso te falar Em que momento Você tem que estudar As questões? Qual é o momento exato? Qual é o momento Que você vai aproveitar Melhor as questões? Tá? Mas antes Eu queria fazer um plim-plim Rapidamente aqui, pessoal Olha só Plim-plim No dia 11 de outubro Agora No dia 11 de outubro Agora 11 de outubro Agora Eu vou abrir as vagas Para o meu programa De estudo Meu programa de elite Para delegado De polícia O programa Meta São seis meses De acompanhamento Em grupo Para quem quer Quem deseja Quem tomou a decisão De estudar Para delegado De polícia Se você está começando A estudar Se você está patinando No estudo Ou se você está retomando O estudo O programa Meta É pra você O que é o programa Meta O programa Meta É um acompanhamento completo De todas as fases do concurso Prova objetiva Prova discursiva Peças práticas Tudo isso Com correções individualizadas Com aulas ao vivo Com materiais em PDF exclusivos Tá? Com a criação de um De um Um programa De estudo mesmo Que você Vai ter tudo Mastigado Pra você sentar A sua bundinha E estudar Você sentar E estudar E executar O que eu estou Determinando lá Beleza? Ontem mesmo Pessoal Eu tive a felicidade De fazer Uma aula Uma live Eu fiz um encontro Ontem com uma aluna A Carol Que foi aprovada Fez 97 pontos Pra delegado federal E ela vai pra prova oral Agora Daqui a um mês E ela Lúcio Poxa Bate um papo comigo E claro Na hora Falei assim Olha Vamos num domingo à noite Vamos ver se a gente bate um papo E tal E foi super legal Veio várias estratégias Falei de várias coisas Sobre como ela deve estudar Nessa reta final Pra prova oral E etc Então ela foi aluna Do programa meta Aprovada pra delegado federal E ela falou Lúcio Foi o primeiro concurso dela Falei Lúcio Eu estava muito perdida Entrei no programa meta E assim Aquilo me deu um direcionamento Tão poderoso E ela foi muito bem Ela fez 97 pontos Na prova da polícia federal Ela está no número de vagas Vamos ver se vai dar certo Bom Então o programa meta é isso Dia 11 de outubro Eu abro as vagas Para o meu programa meta E aí Se você Vai lá no meu site Vouserdelegado.com.br 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 E faça sua pré-inscrição Os 10 primeiros alunos Matriculados no dia 11 A gente abre às 7h30 da manhã Os 10 primeiros alunos Eles têm uma videoconferência Individual comigo Beleza? Inclusive Eu já comecei as videoconferências Da última turma A Antelio aí Da turma 56 A Vanessa Professor Entrando no meta Consigo continuar usando os materiais Que já uso agora? Sim Você tem essa opção De usar os seus materiais Sem problema algum O material do programa meta É um material direcionado Para o programa Mas como a gente vai Dividir os pontos E falar o que você deve estudar O que você não deve estudar Você encontra em qualquer bom material Tudo o que você precisa estudar Para o programa meta Tá? Legal, pessoal? Bacana? Alguma pergunta aqui Sobre o programa meta E uma outra coisa também, pessoal Se você já tem material Se você não quer Esse acompanhamento Se você quer, na verdade Só uma organização de estudo Você só quer saber o seguinte Hoje Agora Nesse momento Eu vou fazer questões Eu vou fazer revisão Eu vou avançar em qual conteúdo O que eu devo estudar mais O que eu devo estudar menos Um outro produto que eu tenho É o Smart Coach Que é um planejador de estudo Inteligente Ele pega o edital Que você escolhe lá Existem vários editais Você escolhe o edital E você coloca algumas informações E à medida que você vai estudando A inteligência artificial Vai organizando os seus estudos Olha, agora você vai revisar tal ponto Agora você vai estudar tal ponto É uma coisa assim Nossa, cara É inacreditável a tecnologia, né? Então o Smart Coach, pessoal É para quem Só quer uma organização de estudo Você não quer fazer um investimento Mais alto no programa meta Que é um pouco mais alto Que é R$1.597 O programa meta Por seis meses É o valor que você paga Por seis meses O Smart Coach É mais acessível E você tem vários planos lá Tenho certeza que um vai caber No seu bolso aí Beleza? Plim, plim Finalizado aqui Pessoal, então Voltando aqui Segundo Qual é o momento Qual é o momento De fazer As questões Qual é o momento De fazer as questões Antes ou depois O que vocês acham? Pessoal, dá certo Para quem só tem horário Para estudar à noite? Claro que dá Meu Deus Claro, com certeza Quando se estuda Por retroalimentação E questões Duas, três horas Vão rápido É verdade É verdade Antes Alguém falou antes Alguém falou depois 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 Os dois Ah, Léo Parabéns, Léo Léo Acertou na música Pessoal, o que eu oriento Que vocês façam? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal, eu oriento o seguinte Eu oriento o seguinte Em relação A fazer questões Em que momento fazer? Antes de estudar uma matéria De compreender uma matéria Ou depois De fazer Ou de compreender De estudar uma matéria Deixa eu explicar uma coisa Para vocês Você tem que ter o contato Com as questões Antes De estudar uma disciplina E também depois O que eu indico? Rapidamente aqui Antes De você estudar um assunto Eu indico que você faça O que eu chamo de Varredura Nas questões O que é varredura Nas questões? Vamos supor que você vai estudar Vamos lá Crimes contra administração pública O que você pode fazer? Você vai lá no QConcursos Por exemplo Abre o QConcursos E dá uma passada de olho Não é para fazer as questões Você dá uma passada de olho Nas questões Dá uma passada de olho Nos itens Nas questões Nos comentários dos alunos Vai passando ali Umas duas ou três páginas Ali Dá uma olhada Numas vinte Trinta questões Mais recentes De como aquele assunto Está sendo cobrado Qual é a linguagem Quais são os pontos E deixa aquilo dormir No seu subconsciente Não é para você fazer Uma leitura atenciosa Não é para você fazer Fazer as questões Não é para você resolver As questões É para você fazer Uma varredura Em inglês Essa técnica Se chama Skimming Skimming Você vai fazer uma varredura Dar uma olhada geral De como aquele assunto Está sendo cobrado É aquilo É só para abrir as gavetas Da sua mente Para que depois O seu subconsciente Trabalhe nas informações E naturalmente Ele busca as informações Corretas Então você vai pegar ali Vinte, trinta questões Ou um pouco mais Vai dar uma passada de olho De como aquilo está sendo cobrado Sem necessariamente Olhar as respostas Sem se esforçar mentalmente Para saber se está certo ou errado Muito bem Fez isso Em quanto tempo? Poucos minutos Três minutos De três a cinco minutinhos Rapidamente Você vai passar o olho E fazer a varredura Gente Depois que você estudar o assunto E você compreender o assunto Aí sim Aí sim Sempre que você terminar um assunto Sempre que você fechar um ponto Você tem que fazer questões Para você fazer a retroalimentação Eu não indico Apesar de alguns alunos Fazerem até com sucesso Eu não indico você estudar Só por questões Sem compreender o assunto É muito difícil Você compreender um assunto Só por questões Então nem que você leia um resumo Nem que você estude O material mais resumido É importante que você entenda A estrutura do conhecimento Antes de fazer a retroalimentação Porque senão você vai Você vai fazer um esforço muito grande Para compreender o assunto Através de questões Até porque as questões Elas não vêm numa sequência didática Ela vem numa sequência aleatória Então o que eu indico é o seguinte Antes Varredura De três a cinco minutos Dá uma passada de olho Naquelas questões Uma passada rápida É como se você Imagina o seguinte Você vai olhar um prédio E você dá uma olhada Por fora no prédio É isso que você vai fazer Depois você entra no prédio E vai olhando Quais são os elementos Que tem naquele prédio Para que você possa De repente Sei lá Você é um engenheiro Vai trabalhar numa obra Naquele prédio Faz sentido para vocês Então a resposta é antes A resposta antes Faz a varredura Depois você faz o estudo Mesmo das questões Faz sentido para vocês Faz sentido pessoal para vocês Quem passa para delegados Estudando só por questões Impossível É eu tenho um aluno Que eu até entrevistei Na verdade nem foi aluno meu Especificamente Mas eu fiz uma entrevista Com um delegado E ele estudou basicamente Só por questões Agora Enfim Cada um tem que entender O seu processo Eu acho mais difícil Eu acho mais complexo Eu acho mais complicado Você estudar Só por questões Legal Acho mais difícil Você estudar só por questões Legal pessoal Então é isso pessoal Esse foi o nosso bate-papo de hoje Agradeço demais A presença de vocês aqui Lembrando então No dia 11 de outubro A abertura Às 7h30 da manhã A abertura do programa meta Nós teremos vagas Para os 10 primeiros Inscritos Para a nossa Nossa conversa individual Para você bater um papo comigo Para falar do que você quiser Por uma hora Beleza E também Olhem lá no site Vouserdelegado.com.br Se você precisa De um planejador de estudo O Smart Coach também É para você Beleza É isso aí pessoal Olha Vou deixar essa live gravada Quero que Assim que deixar gravado Você vá lá Deixe qualquer mensagem Qualquer emoji Qualquer coisa de agradecimento Se essa live aqui Te acrescentou alguma coisa A única coisa que eu te peço Eu vou deixar gravado agora Você vai lá Daqui a um ou dois minutinhos E deixa um emoji Deixa um legal Fala gostei Qualquer coisa que você quiser Beleza? Beijão para vocês Se tiverem dúvidas Sobre o programa meta Me mandem o direct Que eu respondo Valeu? Um abraço Até a próxima Não é sonho É meta Tchau